Você que acompanha o nosso canal Marca Esportiva, estamos falando aqui direto do estádio Cruzeirão, amistoso entre as seleções feminina de Cruzeiro do Sul e a seleção feminina do município de Rodrigues Alves. O placar do jogo por enquanto 2 a 2, seleção de Cruzeiro do Sul estava perdendo, estava perdendo por 2 a 1, conseguiu o empate e está por enquanto com o empate em 2 a 2. Está em 2 a 2 e estamos já caminhando ao final da partida quando o hábito habita ali, fim de jogo 2 a 2, o amistoso entre a seleção de Rodrigues Alves e também a seleção de Cruzeiro do Sul que conseguiu aí esse empate. Já já terá mais um jogo amistoso, dessa vez jogo masculino, a seleção, os times aliás da Assembleia Legislativa e também o time da Prefeitura de Cruzeiro do Sul vão fazer esse jogo. Aqui o banco de reserva da turma de Rodrigues Alves, o time estava vencendo o jogo, mas aí conseguiu, acabou cedendo portanto o empate já na reta final ali do segundo tempo para a seleção de Cruzeiro do Sul, time da casa. O time da casa conseguiu o empate, uma cobrança de pênalti e conseguiu o empate na cobrança de pênalti e depois conseguiu agora no finalzinho do segundo tempo o gol de empate. Eu converso aqui com o Neto, da seleção de Rodrigues Alves. O time vinha bem na partida, Neto, e acabou cedendo ali naquela bola ali na intermediária, o gol de empate, mas poderia ter saído com a vitória porque o time jogou bem melhor na partida. É, boa noite a todos os ouvintes, o nosso time estava bem compatível no jogo, mas tivemos aquela falha ali, mas estamos satisfeitos pela vitória, pelo empate. Até porque a gente não estava treinando, a nossa equipe estava um tempo sem treinar e nós fizemos a seleção bem rápido. Realmente não viemos com a vitória, mas o empate é uma grande vantagem para nós. É, portanto, o técnico Neto, Neto Alto Persas, ele que é vereador também da Rodrigues Alves, a seleção de Rodrigues Alves, esse menino que conseguiu sair, portanto, com o empate no jogo de hoje. A gente vai tentar se aproximar ali para ver se consegue ouvir ali o pessoal da seleção de Cruzeiro do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali a arquibancada também para você. E agora aqui, olha, a turma da seleção feminina de Cruzeiro do Sul, é o time que conseguiu esse empate. Aqui, olha, as meninas da seleção de Cruzeiro do Sul, o pessoal estão chamando ali para fazer ali. Davi, chega para cá, Davi. O time conseguiu aí chegar a esse empate já da bola salvadora, né, Davi? Isso, no finalzinho, graças aí, um lance aí, a gente conseguiu o empate, estavam perdendo. A gente agradece aqui pelo retorno do futebol feminino, né, que estava um pouco esquecido há alguns anos, pelo menos uns nove ou dez anos. E a gente está esperando agora o campeonato cruzeirense que vai ter aí. Eu acredito que vai ter várias equipes para disputar o campeonato cruzeirense feminino. Então, Davi, técnico da seleção feminina de Cruzeiro do Sul, e conseguiu sair daqui com o empate hoje no estádio O Cruzeirão. E a gente vai já trazer para você, já já, a emoção do futebol masculino, a Assembleia Legislativa e a seleção, o time da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que vão já se apresentar ali, os jogadores já chegando ali, vão fazer aquela confraternização. E a gente vai estar mostrando para você aqui o trio de arbitragem, a turma que vai começar já marcando esse jogo de hoje. E olha aí, olha, é o trio de arbitragem aqui. A gente vai mostrando um pouco da arquibancada também aqui do estádio Cruzeirão. E já vamos trazer para você a emoção do grande jogão aqui no estádio O Cruzeirão. E olha aí, olha, é o trio de arbitragem aqui no estádio O Cruzeiro do Sul. E olha aí, olha, é o trio de arbitragem aqui no estádio O Cruzeiro do Sul. E olha aí. E olha aí. E olha aí.